Nessa sexta-feira de Copa América, nós temos mais um jogo da nossa seleção, que não agradou ninguém na primeira rodada contra a Costa Rica, enfrentando novamente com uma cotação bem esmagada a seleção do Paraguai. E temos também a Colômbia, forte candidata à primeira colocação do grupo, que já venceu a equipe do Paraguai, com uma vitória enfrentando a seleção da Costa Rica. Também uma cotação baixa, não tão esmagada como a da seleção brasileira. A Eurocopa está de folga até sábado, até amanhã. Então temos o foco maior aqui na Copa América, mas temos outros jogos complementares também para comentar. Meu nome é Teo Borges e esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas de trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta, dia 28 de junho. Bom, infelizmente, acho que a pior notícia do dia é que o jogo da seleção brasileira vai ser às 10 horas da noite de uma sexta-feira. A seleção brasileira não tem jogado quase nada, não tem dado tanto orgulho para nós, e tem sido bem difícil para apostar e trabalhar como trader na seleção brasileira. Então fica aquele meio termo, né? Vale a pena viver ou fazer um jogo da seleção brasileira? Lembra daquele poema que a gente declama direto, vale a pena viver ou fazer um jogo de Série B na sexta-feira à noite? Agora é uma partida de Copa América barra amistoso, né? Porque está num ritmo essa Copa América sonolento de amistoso às 22 horas. Para mim é muito difícil, mas vou tentar, né? O outro jogo do Brasil também não foi muito diferente desse horário e não valeu muito a pena ficar acordado, não. Mas vamos primeiro falar de Colômbia e Costa Rica, né? A Colômbia, já com três pontos, enfrenta uma seleção que, com um ponto, sonha em se classificar. Porque o confronto direto da Costa Rica é o Paraguai, obviamente. Se a Costa Rica conseguir o mesmo desempenho da seleção brasileira, do jogo contra a seleção brasileira, ou seja, se conseguir segurar a Colômbia, são dois pontos. E uma vitória para cima do Paraguai, eu acredito que significaria a qualificação. Porque muito provavelmente, entre Brasil e Colômbia, supondo que a gente tenha um vencedor, o Brasil iria ali, supondo que vença, tá? Há seis pontos, caso vença o Paraguai. Se a Colômbia empata com a Costa Rica e perde para o Brasil, a Colômbia fica com três. A Costa Rica vencendo o Paraguai iria a cinco. Se fosse o contrário, se a Colômbia vencer o Brasil na última rodada, a Colômbia vai, talvez, a seis ou a sete, né? Dependendo de se empatar com a Costa Rica. E a Costa Rica vencendo o Paraguai iria a cinco. O Brasil, com apenas, supondo, né? Uma vitória contra o Paraguai, ficaria com três pontos e não se classificaria. São cenários. Tô aqui jogando papo fora sobre cenários. Mas, pensando nesse cenário de uma possível decisão direta contra o Paraguai, a Costa Rica empatar com a Colômbia não é um resultado ruim. Agora, perder para a Colômbia já começa a ser um resultado um pouco mais preocupante. Afinal de contas, o Paraguai tem zero pontos. Então, se você perde para a Colômbia e não consegue vencer o Paraguai, já fica um pouco mais complexo. Então, eu acredito numa Costa Rica fazendo um jogo muito parecido com o jogo contra o Brasil. A Costa Rica teve alguma chance clara contra a seleção brasileira? Bom, vamos dar uma olhada como é que foi esse jogo da seleção brasileira contra a seleção da Costa Rica. Acho que é o melhor parâmetro que a gente tem, né? O Brasil teve plenos domínios do jogo. E, se a gente pegar a parte de estatística, a seleção da Costa Rica finalizou duas vezes no gol e grandes chances a gente não teve nenhuma da seleção da Costa Rica. Foi uma grande chance do Brasil, uma grande chance perdida. Pelo menos é o que está aqui na estatística, né? O Brasil conseguiu dar 50 toques na bola na área de pênalti, né? Perto da finalização da baliza. E a Costa Rica praticamente só se defendeu. Eu não imagino um jogo diferente da Costa Rica contra a Colômbia, tá? Então, o que abre a possibilidade? O que aconteceu aqui no jogo do Brasil contra a Costa Rica? Cotação travada. Então, para você que quer, por exemplo, trabalhar uma cotação mais alta, eu estou vendo aqui a cotação da Colômbia a 1,40 quase, eu gostaria de pegar uma cotação a 1,50, 1,60, 1,70, 1,90, 2, 2,20, dosando a expectativa, quanto mais alta você quiser pegar essa cotação, mais difícil tende a ser se a Costa Rica se comportar dessa maneira. Por quê? Quanto mais recuada a Costa Rica estiver, mais confiante numa possível vitória da Colômbia o mercado vai estar e mais estabilizada essa cotação vai estar. Então, ela tende a subir de conta gota. Então, vai demorar. Se você tem interesse de pegar uma cotação mais alta da Colômbia, você vai ter que esperar, talvez, lá para os 50, 60, 70 minutos do jogo, já, obviamente, na segunda etapa. E também, para você que é um trader, abre a possibilidade de você trabalhar aquela estabilidade do mercado em back Colômbia no primeiro tempo, desde que você tenha, na primeira etapa, esse mesmo tipo de superioridade que o Brasil teve aqui. O que me agrada mais? A cotação da Colômbia está bem melhor do que a do Brasil. Não para deixar correr até o final, porque a Costa Rica já aprontou contra o Brasil e também pode aprontar contra a Colômbia, mas, pelo menos, para você aproveitar no ao vivo esses momentos de estabilização. Isso é o que eu pretendo buscar nessa partida. Eu vou colocar aqui um back favorito. Provavelmente, é o que eu tenho tendência a fazer. Já selecionei no radar esportivo aqui. Não imagina a Costa Rica se comportando de uma maneira muito kamikaze. Agora, vamos pensar num cenário um pouco mais à frente. Já falamos sobre o cenário padrão. Agora, vamos pensar no cenário da Colômbia fazendo o que o Brasil não conseguiu, que é um gol na Costa Rica. A Costa Rica, perdendo por um gol de diferença, ela precisa se expor de maneira exacerbada, de uma maneira desorganizada contra a Colômbia? Não necessariamente. Por quê? Vamos entender como é que funciona o critério de desempate aqui na parte de classificação. Se as duas equipes terminarem empatadas, o primeiro critério é a diferença de gols. Já por aí, já mata, né? Diferença de gols. Então, vamos supor que a Colômbia vença a Costa Rica por um a zero. E a Costa Rica consiga manter ali uma defesa sólida, ainda assim, tomando um a zero. Supondo que o jogo termine dessa maneira, um gol de diferença. A Costa Rica tem saldo zero, vai para saldo menos um. E vai continuar com um ponto, né? Supondo que a Costa Rica vença o Paraguai por um a zero. Placar mínimo ali, um gol espírita de escanteio, sei lá, vença o Paraguai por um a zero. O saldo da Costa Rica volta para zero, mas ela vai a quatro pontos. Aí, dependendo da situação, se o Brasil não conseguiu vencer o Paraguai, nesse momento a Colômbia não vai saber do resultado, porque o jogo do Brasil é depois, três horas depois. Nesse momento a Colômbia tem que pensar em classificação. Então, se o Brasil, por exemplo, vacilar contra o Paraguai, a Colômbia poderia, nesse confronto direto contra o Paraguai, torcer também para a Colômbia no último jogo contra o Brasil para se classificar, entendeu? Não temos melhores terceiros colocados na Copa América. Temos primeiro e segundo colocados classificados só. Vai direto para as quartas, diferente da Euro. Mas a Costa Rica poderia pensar nesse cenário. Não vou me expor tanto, mesmo perdendo por um gol, porque caso o Brasil vacile contra o Paraguai, eu tenho chance de me classificar. Se o Brasil, por exemplo, ficar com três empates, o Brasil pode empatar com o Paraguai, empatar com a Colômbia, ficar com três pontos. Se a Costa Rica vence o Paraguai, vai a quatro. Entende? Então, a Costa Rica não tem necessidade de se expor de maneira desorganizada perdendo por um gol. Então, eu só trabalharia mercado de gols aqui se a Colômbia, por exemplo, conseguisse furar de fato a defesa da Costa Rica. Fez um gol, fez dois, e no ao vivo eu estou reparando que a Costa Rica já começou a desorganizar. Já foi por água abaixo esse pensamento aí de ficar tranquilo lá atrás, os caras querem sair, querem buscar alguma recuperação. Aí sim, talvez buscar mais um gol no jogo. Tá? Fora isso, tomaria muito cuidado, ok? Essa é a minha interpretação para esse jogo. Não estou vendo a Costa Rica surpreender a Colômbia marcando gols, mas, enfim, o futebol é jogado. Paraguai e Brasil. Vamos primeiro falar sobre as eliminatórias, que é muito importante fazer essa conexão. Afinal de contas, diferente da Costa Rica, o Paraguai está aqui jogando as eliminatórias da América do Sul. O Paraguai está dois pontos atrás do Brasil, tem apenas uma vitória, tem três derrotas, tomou três gols e marcou apenas um. Então, em seis jogos, o Paraguai conseguiu marcar um mísero gol, mas tomou só três. Então, dá para talvez elogiar o Paraguai por ter uma boa defesa. Vamos ver para quem ele tomou gol. Tomou gol da Colômbia, perdeu por 1x0 dentro de casa. Tomou gol da Argentina fora de casa por 1x0. 1x0 para a Argentina, não é nenhum placar ruim, né? E perdeu para a Venezuela, que é uma seleção... Atenção, tá? A Venezuela não é mais aquela seleção besta que a gente acreditava ser, ok? A Venezuela na América do Sul está na quarta colocação. E para quem não viu ainda... Vamos voltar aqui, quinta-feira, quarta, né? Quarta-feira à noite. Olha aqui, Venezuela e México. A Venezuela é líder isolada do seu grupo, com Equador, México e Jamaica. A Venezuela não está de bobeira, ok? Então, perder para a Venezuela nesse momento do Paraguai não foi nenhum crime, certo? Então, vamos respeitar um pouco essa seleção da Venezuela que está jogando muito bem. Eu sei que a gente tem mania de olhar só para a camisa, mas o momento é importante. Então, o Paraguai perdeu para três seleções que vão jogando bem. Uma que já está no grupo, que é a Colômbia. A Argentina, campeã do mundo e da Copa América. E a Venezuela, uma das surpresas, essa temporada nas eliminatórias da América do Sul. Quem sabe até na própria Copa América. Então, é um Paraguai que marca pouco? Sim, mas que também sofre pouco, ok? A seleção brasileira marcou oito gols e tomou sete. Então, tomou mais que o dobro da seleção do Paraguai. Ah, tem mais vitórias? Marcou mais gols? Claro. Seleção brasileira exige-se da seleção brasileira, é isso mesmo. Mas, defensivamente, tem sido uma seleção bem vazada. Vamos aceitar esse fato. Vamos voltar aqui para sexta-feira, para Brasil e Paraguai. A cotação do Brasil é muito próxima da Colômbia. Só que o Paraguai não necessariamente precisa se comportar como a Costa Rica, né? Vamos dar uma olhada como costuma jogar a seleção do Paraguai em jogos recentes, que é o que importa, né? O Paraguai pegou recentemente o Peru, seleção peruana, num amistoso, jogo de troca de superioridade, até intervalada, né? O Paraguai começou bem, depois não tão bem, voltou a ficar bem. Segundo tempo foi mais a seleção peruana. 3x0 de derrota para o Chile. O Chile controlou um pouco o início do jogo, marcou o primeiro gol. O Paraguai foi para cima, o Chile marcou logo num contra-ataque, numa aceleração, e depois de novo. Ou seja, o Paraguai não tem uma característica de tanto domínio assim. Contra o Panamá, não temos informação, infelizmente. E agora contra a Colômbia, esse jogo aqui que eu quero tirar como base. Olha só, é um Paraguai que tenta chegar de maneira repentina nos contra-ataques. Essa puxada para cima aqui do gráfico é um perigo de contra-ataque. Por que eu digo que é de contra-ataque? Porque a Colômbia já vinha dominando o jogo, e aí do nada, pum, uma barra azul do Paraguai. Isso pode causar uma sensação ruim, né? Para quem está dentro da posição. Vamos dar uma olhada no primeiro tempo? Se teve grande... Olha só, olha que loucura. Primeiro tempo. Primeiro tempo terminou 2x0 para a Colômbia. Porém, nas estatísticas do primeiro tempo, o time do Paraguai teve duas grandes chances. Duas. E provavelmente essas grandes chances foram em contra-ataque. Essa barrinha azul aqui provavelmente foi uma, tá? Então, ser pego de calça curta nesse jogo do Brasil com o Paraguai, pode acontecer. Pode acontecer, tá? No segundo tempo, o Paraguai teve uma grande chance. Então, no total, o Paraguai teve três grandes chances contra uma da Colômbia, né? O Paraguai marcou no segundo tempo. Pelo jeito aqui, eu não vi como é que foi o gol, mas pelo jeito também não era um momento, assim, de plenos controles. Então, não é uma seleção paraguaia que vai te dar muito sinal, mas ela pode te causar perigo, tá? Então, para você que vem trabalhar a favor do Brasil, para você, tanto no trade quanto no punch, muita atenção. No punch, você tem que entender o seguinte, a seleção brasileira vem pressionada. Precisa dar uma resposta? Precisa. Vem muito pressionada. Teve briga lá do Danilo com o torcedor, Neymar querendo intervir. Teve uma seleção frágil na criação, vamos ser sinceros. Teve peças importantes de renome no Brasil que não jogaram tão bem assim. Então, o Brasil tem que dar uma resposta de verdade. Mas isso não anula o fato de que do outro lado tem uma seleção. E o Paraguai sabe, empatar com a seleção brasileira num cenário onde você tem a Costa Rica como adversário direto, no final, não é resultado ruim. Porque você soma um ponto, muito provavelmente a Colômbia vencendo a Costa Rica, você empata em pontos com a Costa Rica, e no final você decide justamente contra a Costa Rica. Então, dependendo do resultado entre Brasil e Colômbia, se a Colômbia consegue segurar o Brasil ali em mais um empate, o Paraguai vencendo a Costa Rica também se classifica. Então, não é ruim um empate para o Paraguai. Porém, eu não estou vendo o Paraguai somente recuado. Diferente da Costa Rica, que praticamente não criou grandes chances contra o Brasil, o Paraguai tem essa característica de se defender e buscar uma tentativa de contra-ataque bem perigosa. É claro que, talvez nessa de tentar fazer um jogo um pouco reativo, de vez em quando, você acabe cedendo mais espaço. Você não faz um jogo tão fechado como fez a Costa Rica. Mas, o Paraguai também pode criar perigo. Então, se você, voltando ao assunto, se você é um panter, verifica se essa cotação de fato te agrada para longo prazo do Brasil. Eu acredito que seria melhor pegar uma cotação mais alta, porque o momento da seleção brasileira não é bom. Você sabe disso. Não precisa ficar dando porrada também em ponta de faca. Em relação a você ser um trader, mesma coisa. Mas, em relação a Colômbia, talvez eu veja uma posição mais tranquila trabalhando no primeiro tempo contra a Colômbia, no trade, do que no Brasil. Porque, se o Paraguai criou três grandes chances no jogo e duas grandes chances no primeiro tempo contra a Colômbia, ele pode também criar perigo contra o Brasil comigo dentro da posição. É horrível nesse tipo de situação. Você tomar um contra-ataque do nada ali, eu sei que faz parte do nosso perfil, do nosso tipo de trabalho, mas não é nada bom. Então, talvez o back Colômbia no primeiro tempo seja mais tranquilo do que o do Brasil. Então, se você for trabalhar como um panter, eu buscaria uma cotação mais elevada, e você, como um trader, redobra a sua atenção, porque o Paraguai pode surpreender, sim, nos contra-ataques. Na situação desse jogo aqui, em relação a gols, é diferente do jogo contra a Costa Rica. Por quê? Contra a Costa Rica, a seleção do Brasil não marcou gols. Então, a Costa Rica ficou com o saldo 0 e 1 ponto. Contra a Colômbia, o Paraguai sofreu dois gols e marcou apenas um. Então, o saldo já é de menos um e o time está com zero ponto. Se você toma um gol do Brasil, o Paraguai vai a menos dois de saldo e ainda não soma pontos. Então, para o Paraguai, é interessante tentar buscar uma recuperação. E talvez nessa tentativa de buscar recuperação, o Brasil tenha espaço para contra-atacar. Então, talvez nesse jogo, a gente tenha uma expectativa um pouquinho maior, caso o Brasil esteja na frente, de termos mais espaço para gols. Mas é claro, espera, por exemplo, o Brasil marcar, desde que seja um gol cedo, e verifique o comportamento paraguaio. Se for um comportamento recuado de novo ainda, fica de fora. Se não, aí vale a pena pensar no cenário de buscar mais um gol por aqui, no ao vivo, tá bom? Mas enquanto a seleção brasileira não destravar essa fase de vitória na Copa América, ou de estar na frente do placar, eu nem vou pensar muito em mercado de gols, porque o empate para o Paraguai não é ruim. E o Paraguai tomou poucos gols nas eliminatórias. Nas opções de jogos complementares para essa cesta, gosto sempre de indicar a vocês, pelo menos acompanhar, o jogo do Awale no Egito. Comento sempre que o Awale está numa situação de jogos atrasados muito grande, porque ele estava focado na Liga dos Campeões da África, que foi campeão, né? No qual ele foi campeão para cima do Esperance, da Tunísia. Acho que foi isso, se não me falha a memória. E nesse momento, são seis jogos a menos do que o Pirâmides, e se ele ganhar todos esses jogos, ele praticamente ultrapassa. Então, é uma equipe que vem ganhando todos os anos, vale a pena ficar de olho, joga contra um adversário lá de baixo na tabela. Além disso, temos Finlândia, tem o Vaz aqui, que está na terceira colocação, quase, a mesma colocação aqui do Helsinki, do CUPES. Tem o CUPES, que é a segunda equipe da competição. Não são equipes que eu conheço tanto, você pode usar o PDF de apoio, tem várias informações sobre eles. Se você é membro do canal, você vai ter acesso ao PDF de apoio. Aqui, na Noruega, também é interessante, tem o Bran, que é o segundo colocado, atrás do Bodoglin, e tem o próprio Bodoglin, também às duas horas, o líder do campeonato entrando em campo. Na Irlanda, tem o Shelbourne, que nesse momento é o líder da competição, o Delry City, que também é o vice-líder, e o Shamrock Rovers, que é um dos times mais fortes também por lá, com uma cotação de 1,40. Na Islândia, tem o Valur Heikiavik, nesse momento, terceiro colocado, dois pontos a menos do que o Vikingu Heikiavik, e também tem o Breda Blick, segundo colocado, um ponto a menos do que o Vikingu Heikiavik. À noite, tem a MLS, entre a Colômbia e Costa Rica e Paraguai e Brasil. Tem um jogo da MLS, o New York City enfrenta o Orlando City. Nesse momento, não tenho acompanhado tanto a MLS, mas na classificação geral, o New York City está na décima colocação, o Orlando está lá embaixo. O Orlando não está tão bem assim, está com saldo de gols bem ruim até. É isso, vou ficando por aqui, vou aproveitar esse último dia, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, vou aproveitar esse penúltimo dia de descanso antes do retorno da Euro, e a gente se vê amanhã para mais um planejamento de trabalho. Muito obrigado pela sua companhia, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Vai devagar na gestão, cuidado, cautela nos jogos, principalmente no jogo do Brasil e da Colômbia, cotações baixas contra adversários que talvez tenham o interesse de empatar. E aí depois do primeiro gol, na Colômbia, a Costa Rica tem interesse no saldo, no caso do Paraguai já é um pouco mais complexo, talvez o Paraguai saia um pouco mais para o jogo. A gente se vê amanhã, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto